Galera do canal Zedrone, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. 1º de novembro de 2023 ao Zedrone Mais Aéreas, trazendo uma imagem nova pra você. Galera, estamos aqui próximo a BR-415 e já temos as imagens da segunda unidade do atacadão atacarejo. A gente já realizou um take nessa área. E vamos chegando com o nosso drone aqui, Rio Cachoeira, ao lado direito do seu vídeo. Mais adiante, temos ali a churrascaria Los Pampas para você se localizar. É o Zedrone Mais Aéreas, sempre trazendo a imagem aérea pra você. Lembrando que estamos aqui realizando essa captação, trazendo conteúdo de qualidade pra você e prezando uma qualidade extraordinária de imagem. Olha que imagem sensacional, nesse 1º de novembro de 2023. E vamos mostrar aqui, turma, o seguinte. Os últimos detalhes para o grande lançamento do Mix Mateus. É isso mesmo. Mix Mateus aqui. E você pode observar no nosso canal, a gente realizou algumas intervenções, algumas imagens desse empreendimento aqui. Mix Mateus, é isso mesmo. Mix Mateus a todo vapor aqui, com a previsão de inauguração agora, dentro do mês de novembro. E o Zedrone, como sempre, mantendo você atualizado de tudo que se passa na região cacaueira Itabuna, a capital do sul da Bahia. Tá gostando do vídeo? Então já deixa seu like, deixa seu comentário. Turma, lembrando o seguinte. Temos aqui o nosso Pix. Coloca aí, produção, por favor. O Pix do Zedrone. É isso mesmo. Se você quer colaborar aqui com o canal Zedrone Mais Aéreos, lembrando que nosso canal é totalmente um canal independente, onde você pode aí colaborar. Opa, a professora colocou aí na tela, hein? O Pix do canal Zedrone Mais Aéreos. Apoie o projeto do canal Zedrone Mais Aéreos, que estaremos sempre lançando aqui um vídeo novo, um vídeo exclusivo para você. É o Zedrone, como sempre, trazendo imagem nova. Hoje, estamos realizando aqui mais um take aéreo. Você pode observar aqui, Mix Mateus, de uma forma bem sutil, uma forma bem leve aqui. Uma imagem agora para você, dando um lance aqui nos últimos detalhes, né? A gente já pode observar aí. O nome já foi implementado ali, ó. Mix Mateus em sua fachada. No último vídeo ainda não havia sido colocado. Então você já pode observar aí. Hoje é um vídeozinho curto, nesse 1º de novembro aqui. Lembrando que tem a inauguração agora para acontecer dentro desse mês. 1º de novembro de 2023. O Zedrone trazendo uma imagem nova aqui para você. Então, deixa seu like e compartilha esse vídeo, hein? Quero agradecer o carinho da audiência e da paciência. Deus abençoe a todos e tchau! O Zedrone trazendo uma imagem nova aqui para você.